Bom dia pessoal do canal Foda-se Era pra sair postal né, eu prometi Eu tenho que parar de prometer as coisas no Youtube Quando eu prometo é certeza que não vai dar certo 29 minutos de episódio Cadê? Olha só, olha a tela ficando Eu amo a minha vida mano Porra, 26 likes 84 visualização Ae, agora sim mano, agora sim meu vídeo Eu vou jogar aqui pela primeira vez com vocês Eu vou gravar vídeos Joguitos, puta merda mano Puta vida Eu acho que Eu não posso parar né, parar de De viver De fazer vídeo cara, porque Me faz mal quando eu paro Menu Unit default, mas é bonitinho É o menu igual do 7 days to die mano, muito parecido Ou esse Vsync ele vai travar os FPS Eu só queria jogar velho, eu já deu 7 minutos aqui gravando e tem que sair o vídeo ainda hoje velho Caralho, é, to vendo que eu vou moer muito porque tem até a opção de pular o prólogo Tá Puta vida mano Prólogo Segunda xícara cara, eu to vendo que eu já não vou dormir de novo velho Tá foda Vejo ódio e medo nos olhos deles Como se eu fosse o responsável por espalhar a doença Eu podia apagar a luz né, mas eu não tenho noção de como é que vai ficar a iluminação E eu tipo, vou parecer um demônio né, no escuro Como se eu fosse a fonte de toda a miséria que assola essa terra Eu não tenho lugar algum pra me esconder deles Nenhum lugar pra fugir, a floresta nos isolou do mundo lá fora Caralho, bonitas essas imagens, interessante Estamos todos condenados Ah cara, como eu adoro jogo assim Em qualquer lugar que eu vou colocar a câmera, ela vai tapar alguma coisa né Então eu vou tentar botar no superior direito Mesa, vasculhar Se eu segurar ctrl, bloco de notas Meu velho bloco de anotações Ué, porta de madeira, abrir Bom dia Vai tomar no fogo Ué Caralho, tem alguma coisa fazendo barulho aqui mano Hoje eu to meio Porta de metal É melhor não abrir isso agora, levei muito tempo pra conseguir trancar ele lá dentro Ih, ele quem? Cara, olha só essa iluminação mano Isso aqui dá um pavor De um jogo Eita caralho De sobrevivência de zumbi que eu jogava Se chama Project Zomboid, eu acho que é E ele é mais ou menos assim, de sobrevivência de zumbi Puta mano, vou levar tudo Eita Ai Mano, os barulhos aqui é meio... É meio louco né Onde é que eu invento... É tab Oi, o que que eu fiz? Eu apertar um tab Ah, eu abro Tá, interessante Eu tenho arma? Não né? A gente começa na bosta Ah, tá Que estranho Puta merda mano, o cachorro aqui velho Não E o cachorro não acha que ele vai sobreviver Eu deveria acabar com o sofrimento dele Aperte espaço para pular em cima de obstáculos Tá, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ah, tá aqui Isso aqui eu... Ai Tá, como é que eu ataco? Ah, tá Puxa Na cabeça Tá, o jogo tá me ensinando a atacar Puta cara Mas é... Aqui não é X Ah não, é a durabilidade do que eu tô atacando O que é isso aqui? Armadilha para ursos A gente procura Eu já tô fazendo isso a tempo Local descoberto Ah, como é que eu vejo o jornal? Não posso fazer isso agora Tá bom O que é que essa área tá bloqueada? Que pô Eu tô... Caralho, olha só que bonita a movimentação Floresta devorou todas as estradas que nos ligavam ao mundo lá fora Ninguém consegue atravessar esse matagal Isso aqui é uma fogueira Caralho, eu tô com medo Eu não tenho os recursos Eita É, eu posso bater com a tocha Olha ali a tocha O que é isso aqui? É alguém morto? Cara, não me mata Em poucos dias ele terá sido completamente absorvido Tá, então as árvores estão... As árvores somos nós Tá, aqui eu já não preciso usar a tocha Cara, eu tô preocupado com o horário, pra falar bem a verdade Ih, rapaz Um indivíduo Isso aqui parece ainda respirar Amiguinho Chave grande metálico Chave grande metálica Tipo, chaotic evil, é isso? Eu preciso sair dessa maldita floresta Ixi, cara, eu sou o cara aqui agora Você me ouve rato Você me ouve rato Pera, quem que é o rato? Mostra-me como me deixarei você As vezes eu ouço as vozes Eu quero espiar Ela está me... Chamando Me chamando pra voltar pra casa Por que minha vida está baixa? Porque eu sou o cara que está amarrado? É isso? Puta merda, mano O cara que eu vi Você está foda aí Vou ter que matar com o cachorro Se for preciso Mata não Tá, agora eu... Me movo Aquele idiota roubou a minha chave Não, ele não roubou, cara Ele está se acolhando Pra botir uma... Entrada, um porão pequeno Talvez... Pode ser deles Eu não posso vasculhar Ah, eu posso usar o casoso aqui Pô, não tem casoso É foda, mano Ah, agora eu tenho Caralho, mano Eu sou muito game Você é louco? Pesado, mas tem um bom alcance Na terra Filha da puta Filha da puta Filha da puta Caralho, eu vou quebrar a pá Vou quebrei a pá Cara, eu fiz um barulho aqui no lado Na vida real E a porta abriu E o meu coração disparou Ai, ai, ai Cara, eu vi um treco aqui Tinha um treco aqui Que porra é essa? Puta merda Pior que isso aqui Esse jogo eu vou ficar repetindo E repetindo E tomando uns cagaços Fodindo, né Puta E aí Quem está aí? Não, não É o gato Por favor, me deixe sair Ah, é o cara que ele trancou, né Que eu, eu Eu tô perdido Eu já não tô entendendo nada Nossa, tá me errando Ah, caralho, mano Finalmente, velho Era só empurrar o negócio É Uma mesa metálica com cintas de couro amarradas Puta merda, cara Eu tô cagado Gasolina Cara, tá foda abrir isso aqui, mano Ué, o que que é isso? Um mendigo Sai fora Tem dois outros lugares dos olhos Sua boca está bem aberta E eu posso ver uma voz distorceira Quatro, oito, nove, dois Pô, finalmente Mano, abre aí Mano, quem que ajuda aqui? Pô, cara Eu não Tá foda de enxergar Nossa Filho da puta, cara Que susto Galinha de plástico Galinha de plástico Uma pequena galinha Parece o meu primo O que que é isso? O que é isso? Porra Eu achei que ia ajudar O cara Ih, o cara Tá rindo, mano Tá rindo, hein E como você quer ver Sair agora Ahn? Não, cara Deu um ano e meio Eu ando sobrepou um negócio Puta merda, cara O satanás Cara, alguma coisa Empurrou ali o negócio Puta merda Que que é isso? Mano, o café até suio, velho Eu tô triste Eu fiquei 32 minutos Gravando isso Pra acabar o prólogo I'm alive Olha, tem um ícone de casinha Proteção noturna Você está no esconderijo Sobre a influência do gás protetor Isso vai te ajudar Ai, que legal Já tô vendo Essa porra vai acabar O pai aqui vai se fuder E é isso aí Mano, eu vou só lutear Eu vou encerrar o vídeo, cara Nossa, velho Uma armadilha Deixa aí, deixa aí, cara Tá no lugar A armadilha sob a janela Ainda está armada Parece que essa noite Foi excepcional Monótona Tá, como é que eu saio? O que que é isso? Esse jogo é meio perdido, cara É que, né O cara tem que se acostumar A jogar nessa perspectiva, né A enxergar as coisas Bancada Armadilha de corrente Cazusa Cara, na moral Eu quero aprender a jogar esse game Tipo, tá me dando Feeling de The Force O que é isso aqui? Cogumelos grandes Poxa, os cogumelos Faz barulho, velho Pariu, mano Eu vou ter que racionar Os negócios Ai, cara Isso aí é tipo De coisa que eu sou Um bosta Olha isso aí, mano Olha Vamos só dar um Bisou aqui Que eu tô curioso Holy Jesus Gerador Ah, por que que o gerador Não pode estar lá Dentro da casa Ouvir um barulhinho Vindo daqui Cara, eu não tenho arma Nenhuma, né Tem algo dando soco O Steve do Minecraft Filha da puta Ai, tá vindo daqui Ai, que que é isso aqui, mano Oxi Um Ai, é o Ser Nuno Ser Nuno Ninguém vai entender Essa referência Ser Nuno Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tem mais um aqui, cara Olha lá o Oh, na moral Para com isso aí Para com isso aí Pedra brilhante Oh, que que é isso aqui Que brisa foi essa, mano O que que é isso aqui Cogumelos venenosos Demora para o cara Puxar uma tocha E dar uma porrada Vem cá Toma Oh, que que tem aqui Porra, aí sim, velho A fósfora Porra, pensei que era um machado Meio triste, né O jogo começa aí Mas não tem arma Mas não tem nada Só tem a O inexistente aqui Porra Puta, velho Vai tudo metrava aqui Nessa merda Oh, bala Sinalizador Não sei Cachorro Tô ouvindo passo, mano Puta merda Quebrou o meu esquema Agora O que é isso Nossa, mano Fudeu Corre Porra, onde é que é minha casa Onde é que é minha casa Onde é que eu tô Puta, cara Os caras vão Vão bater no Juca, mano Nossa Caralho Pisei no 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 cogumelo da paixão Agora morri, mano Nossa senhora, velho Até pisar no cogumelo Dá ruim, velho No Mario Bros Não dava nada Essas indústrias Dos videojogos Acostumam os gêmeos Da maneira errada Caralho Que que Puta merda Oh, cara Que lugar é esse aqui Cara, onde é que eu tô, mano Oh, Jesus Cristo Fudeu Me perdi Casa queimada O que que eu acho Que Fora Oh, mano Oh, caminhão Chegou Que caminhão Não Eu posso fazer um casuza aqui Eu quero conversar com os caras Puta merda Puta, eu vou roubar vocês, mano Roubei a casuza Ih, rapaz Achei que os caras iam vir Puta Nossa, achei minha casa, mano Caralho Tem tantas coisas aqui Que Tá, eu tenho tábua Agora o que que eu faço com a tábua Você enfia no seu cu, né Tábua com pregos Uma arma grosseira Caralho, mano Agora eu vou chegar nos cachorros Como? Boladão Eu vou fazer até uma atadura aqui Porque eu tô vendo que eu vou morrer Filha da puta Eita, caralho Toma Aí, eu pisei no Jaime, cara Ô, por que que eu tô chamando o O Jaime não Não me pergunte Tá bom, cara Eu tô aqui Na sobrevivência Pô, por que que eu não posso ter um Doguinho assim pra me proteger Porra, gasolina, pai Aí eu tô feliz Onde é que eu posso guardar meus itens? Tipo, aqui? Ah, posso guardar aqui Qual que é o... A parada de cozinhar as coisas? O calor agradável está emanando do forno Posso sentir um cheiro estranho e familiar É o cheiro da substância O que me dá uma certa segurança Após a noite externa É aconselhável a espalhar uniformemente o gás Dentro da área de dormir Caralho, eu vou cozinhar E eu tô preparando a... O crack aqui, mano Puta, mas... Pera aí Ah, os cogumelos que fazem essência Eu sou um narguileiro Puta, cara Na moral, eu tô com medo Vou voltar pra casa, cara Ah Cadê esse, filha da puta? Caralho, ele tem muita vida, cara Eita Que isso aqui? Spawna assim do nada? Oh Que barulho é esse? Nossa, mano Eu vou cagar nas calças, velho Puta vida Caralho, mano Ah, vê isso aqui Ih, rapaz Ih, volta, volta Eita Eu vi um negócio se movendo ali Não sei se eram os cogumelos Oh, que música é essa? Tá amanhecendo? Oh, tem um negócio ali, velho Caralho, tá rolando a missa, velho Tá ficando dedinho, né? Oh, parece que eu vi algo se movendo ali, ó Ficou dedinho É, caralho Cusão Eita, o que é isso? Lobo? Conversar? Ah, um mercante Eu lembro disso, ó Eu sei que você quer Posso te ajudar a recuperar o que você perdeu Se você me ajudar a resolver um assunto O que diz, camarada? Inclinando-se em minha direção Posso ouvi-lo rindo sobre o capuz Antes de fecharmos negócio Você vai precisar provar que pode fazer o trabalho Não tenho tempo pra fracotes Bife Entendeu? Me mostre do que você é feito Atravesse a floresta silenciosa Acha fácil? Se eu fosse você, me prepararia bem Eu acho que é isso Vou esperar neste ponto Lembre-se dele O lobo pega meu mapa e rabisca algo nele Os da sua larga sempre rastejam de volta pra mim Pô, meu banquinho aqui, ó Ninguém entrou na minha house, velho Banquinho sagrado O que tá escrito aqui? Tempo parado Ué, por que o tempo tá parado? Oxi, são poderes enigmáticos Desliguei aqui, né, mano Pô, economiza aí Bom, galera É isso aí Eu vou parar este vídeo Foi longo, talvez Eu não sei Mas é Eu tentei gravar postal Deu merda Então gravei este jogo Que eu comprei hoje mesmo E não conheço direito Foda-se É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Fui Foda-se Foda-se Foda-se